E aí galera, amiga, tudo certo com vocês? Começando mais um Madro Gamers. Hoje eu tô com games de Saturn, que pouca gente conhece. Será que vocês vão conhecer os games que estão aqui? Cara, entrou aqui em Standby. Vamos lá, vamos ligar de novo aqui. Olha aí galera, tô aqui usando o Retro Monster, ó, controlinho sem fio dele mesmo, tá? E placa de captura Easy Cap, quem tiver afim de comprar igual, o link tá na descrição, vocês ajudam o canal. Valeu Retro Monster, é muito maneiro, ó. Hoje eu vou botar uns games de Saturn, que pouca gente conhece, que eu achei aí que são bem legais. Será que vocês vão gostar? Comentem aí, vamo né? Olha aí galera, primeiro nós vamos digitar o Pimbal, Necronomicon. É um jogo de Pimbal sim cara, muito maneiro, um Pimbal realístico assim, muito bacana. A física da bola é sensacional, eu adoro o vídeo Pimbal. E vocês, vocês curtem? Comentem, comentem, comentem. Vamo lá, ó, digital Pimbal. O jogo é bonito demais gente, bonito demais. Se vocês comem, comentem se vocês conhecem, né? Se vocês curtiram o game, se vocês já conheciam. Ó, trilha sonora do John Petrucci. Se por acaso o vídeo for pro ar sem som, é que o YouTube... Resolveu não deixar eu botar essa trilha sonora. Que o YouTube tá chato pra caramba com trilha sonora. Trilha sonora de John Petrucci, um dos maiores guitarristas do planeta, cara. John Petrucci é sensacional. Guitarrista do Dream Theater. Vamo lá. Aumentar um pouquinho o volume aqui. Acho que agora o áudio tá bom. Vamo lá, Forbidden Games. Olha a gente rodando o Saturn bem no Retro Monster. Muito maneiro. Olha, isso aí porque tá carregando, né? O loading é mais demorado, coisa e tal. Porque é jogo de CD, né? Olha, gente, a mesa que linda. E olha a física da bola. A física da bola é sensacional. Uhul! E tem várias mesas, cara. Muito maneiro. As cores são lindas. A trilha sonora é maravilhosa. Tomara que eu consiga deixar o som do vídeo aí. Que o YouTube não me detone pra cortar o som do vídeo. Eu gosto muito de procurar games e vasculhar a biblioteca de tudo que é console, gente. Ah! As pessoas que eu joguei no máximo do mesmo, né? Sonic, Streets of Rage, Mario Bros. Eu gosto de vasculhar, gente, os consoles. E achar jogos sensacionais. Ah! Ah, de novo, cara! Eu ia botar ela na pontinha pra dar uma pregada. Pô, foi cagada aquilo ali, hein? A bola tava bem no meio e eu consegui botar ela pra cima. Olha, a física da bola é muito boa, cara. Muito maneiro. E Rock errou, né, velho? Não vou mostrar todas as mesas, né? Não vou dar spoiler. Deixar vocês vasculharem um pouco o jogo, né, cara? Deixar um pouquinho de trabalho pra vocês também. Shots! Ah! Olha que legal, gente! Três bolas agora, hein? Jackpot. Olha, gente, que legal. Muito maneiro. Vamos pro próximo game, gente? Vamos lá! Próximo game, gente, é Layer Sect 2. Cara, esse jogo é lindo demais. Lindo demais. Cara, muito maneiro. Muito maneiro. Esse jogo é top, ó. Dá um stil-til de vez em quando em umas coisas assim, cara. Mas, por exemplo, esse jogo roda perfeito. São algumas logos da introdução que dá umas panhas aí nesse emulador. Olha a abertura dele. Aquele gráfico bem comum do Saturn quando é 3D, né? Que é aquele gráfico do Playstation 1, né? Vamos lá, vou pular aqui. Cara, esse jogo é bonito demais. É muito maneiro. Layer Section 2. Normal Mode. Um player. Aí, galera, rodando o Saturn no Retro Monster aqui, ó. Bonitinho. Vai ser essa nave mesmo. Ó, dá esse stil-tizinho ali e tal. Vocês vão ver que durante o jogo não vai ter. Uma coisa ou outra, né? No emulador dá umas panes mesmo. É normal, normal. Esse emulador não é 100%, 100%, 100%. Mas olha aí, o jogo tá perfeito. Olha, gente. Que jogo maravilhoso. Ele me lembra muito aquele Zero Gunner do Dreamcast. Ó, a gente tinha o tiro normal. A gente pode dar o lock, ó. E jogar míssel nas naves. Olha que legal. Gente, olha que jogo lindo. Olha, gente. Depois comentem aí se vocês gostaram. Não esqueça de dar um like no vídeo. Espalhar pra galera aí. Espalhar nas redes sociais. Olha, gente. Que jogo bonito. Muito maneiro. 3Dzão, ó. Esse eu não lembro se tem no Playstation 1. Eu acho que não. Ele lembra muito o Zero Gunner do Dreamcast. Claro, o Zero Gunner do Dreamcast é melhor e mais bem feito. Mas essa versão é muito bacana aqui. Não tem nada a ver. Não é versão, né? Porque ele não tem nada a ver com o Zero Gunner. Mas me lembra muito. Olha que jogo bonito, gente. Rodando muito bem no Retro Monster. Tria sonora bacana. Cenário lindo. Lindo. Aqueles primórdios do 3D ainda, né? Aff, Maria. Olha, gente. Que jogo maneiro. Depois vocês comentem. Vocês curtiram aí. Que eu gosto de saber o que vocês têm a dizer aí, cara. É muito maneiro. Adoro a opinião da galera. É muito maneiro. Tem um monte de gente que fala... Pô, desculpa. Eu não gostei desse jogo. Para de falar. Não gostou, não gostou, né, cara? Olha, ele lembra muito o Zero Gunner. Lembra muito. Não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver com o Zero Gunner. Mas ele é muito parecido, cara. Vamos ao outro game, gente. Vamos, né? Shinrei Jusatsu Shih. Isso é um jogo, cara, muita gente não conhece. Eu acho muito bacana. Muito bacana. A mecânica dele é difícil. A mecânica dele para você jogar é difícil. Mas é um jogo muito bacana, cara. É uma espécie de shinobi. Só que você tem uma mirinha. Assim que você pode fazer uma magia com a galera, assim. Olha a introdução dele. Mitsubishi Kawasaki. Yamaha Honda. Vamos pular, né? Vamos pular, né? Vamos para o gameplay. Cara, muito bacana esse game, cara. Conheci há pouco tempo. Achei muito bacana. E eu vou sentar para jogar mais. Porque a mecânica dele é difícil de você pegar. Você anda, ó. O jogo começa assim, ó. Rouba umas gueixas ali, ó. Malocaram ali umas gueixas. Ó, isso é a gente. Ó. A gente anda com uma espécie de mira. O jogo já começa com um mini chefão, né? Vamos lá. Ó, cara. Ó, cara. Muito maneiro, cara. Vocês conheciam esse game, gente? Olha só que louco. E a trilha sonora, que bacana. É um jogo muito diferente do convencional. E é difícil acostumar com a mecânica dele. Eu não acostumei até agora, cara. Ó. Aí você tem que jogar a mira no cara. E olha o cenário, cara. É muito bacana. Eu vou colocar, gente. O nome desses games. Na descrição, né? Porque vocês não devem ter guardado. Que é complicado. Pra procurar e tal, né? Vocês botam com o nome certinho. Vocês vão encontrar. Próximo game é Solar Eclipse. Tem umas cutscenes de filminho e tal. Vou até passar. Olha aí, galera. É, vai vir uma cena ali. É filme. Filminho, né? Eu vou passar. Vou direto pro jogo. Ó, deixar um pouquinho da... Da cinemática do game, né? Da cutscene. Ó, aí passa uns videozinhos. Só que nessa época, né? A qualidade era do 32 bits, né? Pra botar vídeo era trash, merda. Mas olha o jogo, gente. Que legal. E a gente no LR, ó. A gente pode virar nave, mano. Olha que legal. E são naves amigas que estão com a gente ali, ó. Lembra um pouco do Rebel Assault. Lembra o início do Rebel Assault? Star Wars Rebel Assault. É assim, mais ou menos. Ó. Jogo bem diferente. Bem... Bem estilão daqueles games de... Sega CD mesmo. 3DO. Mas é bem legal. Eu achei, cara... Eu achei o cenário lindo desse jogo. Olha um planetão grandão lá, ó. Muito lindo esse jogo. Comenta aí, galera. Acharam esse jogo bonito? Acharam tosco? Falem aí. Não precisa pedir desculpa pra falar, não. Ó, virei ao contrário, ó. Não é porque você não gostou que tem que pedir desculpa, rapaziada. O jogo é gosto, gente. Olha que legal, mano. Eu sou apaixonado desse tipo de jogo. Só tem que ter tomado com as paredes aqui e tudo mais. Ó, gente. Retro Monster rodando. Saturn. Sem passar vergonha, hein. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O pessoal do Opedino faz o game de Saturn. Madruga tá aí. Jogos B de Saturn. Que tem pouco vídeo aí na internet. Pessoas mal conhecem esses games. Tá aí. Lado B do Saturn. E eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Câmpion! Stay tuned! Câmpion!